Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou falar com vocês desse curso que eu fiz, que é o curso de gestante. Na verdade, não sei se é preconceito, mas algumas pessoas acham que é um pouco desnecessário esse negócio de curso de gestante, porque não existia esse negócio de ensinar a ser mãe e tal, que isso já vem natural da mulher. Na verdade, esse não é o ponto do curso, não é ensinar ninguém a ser mãe, porque isso já vem naturalmente, isso já vem feito do instinto mesmo da mulher que se cria esse instinto materno, né? Então, lógico que esse não é o ponto do curso, mas sim é passar informação para as gestantes e deixar elas mais confiantes também nos primeiros passos, principalmente essas mães como eu, que é de primeira viagem. Então toda a informação que você pode ter, não só da etapa que você está grávida, mas sobre o parto também, eles falam bastante. E também sobre os primeiros cuidados com o bebê, tá? Porque eu acho que você vai ir aprendendo a prática, como eu disse, mas eu acho que se você conseguir obter um pouco de informação, você vai ter um pouco mais de confiança nesses primeiros passos aí que você tem que dar nessa jornada linda, essa jornada, esse mundo novo que a gente está entrando aí, que é da maternidade, né? Então eu vim dividir um pouco desse curso com vocês e falar um pouco sobre o que foi feito, do que foi falado e dividir um pouco dessa experiência mesmo com vocês, tá? Bom, o curso, na verdade, ele foi feito pela Climap, tá? Mas um ponto legal do curso é que você não precisa necessariamente ter o plano da Climap ou em nenhum outro plano para você poder participar do curso, tá? Quem me convidou foi o meu médico, mas ele mesmo já foi esclarecido que se você não ter plano nenhum, você tiver outro plano, você pode participar do curso, que é um ponto muito legal e o curso é totalmente gratuito, tá? É uma coisa super bacana. Quando você chega no curso, você recebe tipo uma pasta como essa e aqui já vem o cronograma do curso, que são quatro dias e foi das sete às nove da noite, tá? E é sempre recomendado levar o pai também. Então o Felipe, que é meu marido, ele foi todos os dias comigo, que foi uma coisa super legal, que ele fez questão de ir e a maioria mesmo dos pais estavam lá. E se engana quem acha que esse curso é só para mães de primeira viagem, assim como eu. Estavam lá também mães que já foram, está sendo mãe pela quarta vez, pela terceira vez, e nunca tinha feito, mas elas resolveram fazer agora e tiraram algumas dúvidas mesmo, até porque tem uma parte assim que depois da palestra ou das informações que o profissional vai passando para você que você pode fazer pergunta, tanto no final ou quanto durante, interromper a qualquer momento, fazer pergunta. E essas mães já faziam pergunta dos outros partos, tipo Ah, no meu parto foi dessa forma, por que foi dessa forma? Ou eu tomei essa anestesia, ou o meu foi normal, ou o meu foi cesárea. Então, elas contavam as experiências dela de outros partos, que é muito legal até para a gente, tá? Então, essa também é uma parte muito legal do curso, tá? Então, como eu disse, tem aqui o cronograma, né? Aí eu vou falar para vocês tudo o que teve... Batei na carta. Tudo o que teve aqui no curso, tá? Então, no primeiro dia, foi de segunda a quinta, foram quatro dias na semana, né? São duas horas por dia, das sete às nove da noite. E era o seguinte, no primeiro dia, teve uma palestra como assistente social, direitos legais da gestante. Então, para as que trabalham, como funcionário, registrado, então, às vezes você não conhece direito os seus direitos. Se você não conhece direito, seus direitos. Entendeu, né? Então, você, de repente, não está por dentro de tudo, e ali você podia até questionar alguma pergunta, ter algum esclarecimento, e uma coisa nova que eu não sabia, além da mãe lá ter seu período, né? Para poder aumentar, ficar em casa. O pai também tem cinco dias para ficar, ela tem direito para ficar com a mãe os cinco primeiros dias após o nosso lamento do bebê, que é legal, né? Então, essas e outras informações foram passadas para a gente. Aí, depois tem o intervalo. No intervalo, sempre tem um lanchinho incrível todos os dias. Cada dia foi diferente, esses lanchinhos eram muito bons. Muito bom mesmo. Aí, no mesmo dia, tem a segunda palestra, né? Que foi de um ginecologista obstetra, né? Aí, que foi orientação sobre... gestão e parto. Então, ali é o mais interessante. Daí, você fala sobre parto normal, cesárea, o que você quer, o que você não quer, qual é melhor, qual é melhor, qual não é. Então, muitas dúvidas, muitas experiências de outras mulheres acabam aparecendo. Então, é bem interessante. Muitas das palestras têm vídeo. Algumas não é palestra mesmo, né? É uma abertura que fala, gente, pode perguntar o que vocês quiserem, passa informação, conta casos que aconteceu com ele. E vai passando bastante exemplos e a gente absorvendo aquele conhecimento que ele quer passar para a gente. Então, é bem legal mesmo, tá? Bom, no segundo dia, terça-feira, foi um pediatra. Primeira, a primeira palestra é que o pediatra é legal, porque a gente quer saber... Aí, tem várias questões. Fólica do bebê, as pessoas se perguntavam sobre o refluxo, o que fazer na hora do refluxo, o umbigo do bebê que é bem frágil, o que deve passar, como deve ser limpo. Então, ele passava isso para você. E também tem várias gestões de todos... De todo... Por exemplo, eu sou de poucos meses, tinha gente de seis, tinha gente de sete meses já de gestação. Então, assim, é variado também. Não tem, assim, um período certo que você... É para fazer o curso. A partir do momento que você é gestante, você pode fazer em qualquer ponto aí da sua gestação, tá? Então, nesse mesmo dia, tá? Na segunda palestra, teve aspectos psicológicos da gravidez. Então, foi com o psicólogo. Aí, os temas eram variados, assim. Ele levou alguns tópicos. Mas, assim, é bem legal, bem importante, assim. Ele falou um pouco sobre depressão, pós-parto, as causas dessa depressão. Até na gestação mesmo, tem mulheres que ficam mais deprimidas. Teve uma parte que ele falou especificamente para os pais que estavam lá, a participação dos pais, tanto, assim, logo no nascimento do bebê, quanto na gestação, para ele participar, para ele conversar com o bebê já na barriga da mãe. Então, eu achei ele super legal, porque ele estava... Não era a gente falando para o marido da gente, coisa assim. Era um profissional falando a eles, né? Porque, como se eles tivessem mais autoridade no assunto, para falar, ó, é assim que vocês têm que fazer. Participem, né, da gestação, participem da educação do seu filho. E falou que a gente fica mesmo psicólogos realmente meio abalado, tem mulheres que ficam mais sensíveis e realmente isso acontece, porque a gente pode achar até que é frescura, não sei o quê. Então, ele falou bastante sobre isso, tá? Na quarta-feira, foi uma orientação sobre anestesia, que foi bem interessante também. Por exemplo, a diferença de uma pele dural, de uma RAC, de uma anestesia RAC, qual que vai aonde, a diferença entre elas, até assim, quem pode tomar, se alguém não pode tomar, entendeu? Ela explicou tudo, eu achei super interessante. Ela explicou que no parque normal, tem gente, muitas mulheres, a gente toma pele dural. Então, assim, foi uma parte bem interessante, que às vezes a gente não tem ideia sobre essa parte de anestesia, se você quer tomar, pra ter o parque normal, se você não quer, quanto tempo demora, a RAC é rapidinho pra ela já... pra ela funcionar mesmo no nosso organismo, pra ela já demora mais, e ela explicava por quê. Então, foi, assim, bem interessante também essa parte, é porque a anestesia também é uma coisa que a mulher tem medo, na verdade, medo da agulha, tem alguns mitos sobre ela, então ela explicou certinho, então foi bem interessante também, tá? E teve no último dia, tá, o aleitamento materno, que a importância, foi pra uma enfermeira, foi a importância da gente amamentar o filho, quantos meses era necessário, amamentar o filho, e eles, lógico que sempre indicam 100% nos mesmos meses, só leite materno, e depois disso você pode até complementar, pode dar início a comidinhos, essas coisas, só que uma coisa que elas baniram mesmo é a mamadeira, mas, assim, essa parte a gente não garanto, porque eu não conheci nenhum bebê, nenhum bebê que não amava na mamadeira. Mas eles, assim, dizem que não, que não é indicado, e se você tiver que dar o leitinho, ou a fórmula, ou mesmo o seu leite, você, né, colher o seu leite e dar pro bebê, tem que ser numa xicrinha, numa canequinha, coisa assim. Eles dizem não a mamadeira, principalmente pela... que atrapalha nos dentes, né, assim, que ele começar a nascer os dentes, eles falam que atrapalham isso aí, que a mamadeira pode prejudicar, então, não sei. E depois, teve uma aula prática, que também foi uma enfermeira que levou uma bonequinha, como dar banho no neném, primeira cabecinha, ensinou várias dicas, assim, de como segurar, em geral, do bebê, foi várias dicas, não lembro tudo agora. Mas foi bastante interessante mesmo, gente, foi legal, e eu super recomendo mesmo, eu sei que, de repente, lá quando a gente ganhar o neném, lá a gente pode perguntar pra enfermeira, ai, como faz isso, como faz aquilo, mas, assim, você já trazendo um pouquinho de bagagem com você, então, eu acho... eu acho que te deixa mais confiante mesmo pra dar os primeiros passos, tá? E além dessa baixinha, né, com tudo que a gente iria estudar, iria aprender ali no curso, você, no final do curso, ganha um certificado, tá? Que é o certificado do curso, aí tem os dias, a data, tudo certinho, mó bonitinho, tem um bebezinho, e... mas, assim, eu achei que os pais também deviam ganhar, né, porque eles participaram com a gente ali todos os dias, só as mães que ganharam, tem o nosso nome e tudo, e eu achei que os pais também deviam ganhar. Achei justo. E além disso também, você ganha um kit! É! É um kit super bacaninha que vem dentro dessa bolsinha e vem umas coisinhas pro bebê. Todo mundo ganhou, que participou, tá? Então, vem nele fralda, um bolinho de fralda, vem nele creme preventivo de asseduras, vem nele um papel, cotonete, outro papel, ah, esse aqui é o Umbertão, já mostro pra você que é isso. Gase, não sei pra que que vai ser, pro bíblico, não é, não sei, acho que é... E um sabonete de bebê, que tem cheirinho de arva doce, uma belezinha. E é só o que vem no kit! Bom, além disso, do kit, foi sorteado no final também, por isso que tinha esse cartão. um pessoal passou lá e entregou alguns brindes para ser sorteado e adivinha? Ganhei! Yeah! E aí eu fui mandando sorteadas pra ganhar o brinde e olha que fofura! Gente, fiquei super feliz porque eu tava ganhando, porque eu tava muito afim de ganhar, ela mostrou antes. Olha só, que belezinha! Eu amo minha mãe! Isso aqui agora, aí vem o cartãozinho do pessoal que faz, né, acho que deixaram lá pra eles sortearem, chama Will Pet. Deve ser que me despoço de caldas e é mó bonitinho, é bordado, ó. E aqui tem uma pelucinha, bonitinho. Eu amo minha mãe! É uma belezinha! Gente, eu achei uma fofura isso aqui, com a fofura. É uma roupinha! Agora isso aqui a gente tira e dá pra usar, dá pra guardar óculos na bolsa. Botei um pouquinho aí desse curso de gestante que eu fiz. Espero que vocês gostaram do vídeo. Se vocês gostaram, clique aí em gostei pra mim. E se inscreva no canal pra ficar por dentro dos outros vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!